Olha, eu tenho um... Ah, não, não, é o Miguel, é o Cumprir. Ela é assim. É muito bom. Esse é um carro. Não, esse daqui tem muito cobre. E o que é isso? Não, não, não. Deu um carro, de fato. Isso é um carro, de fato. A gente tem que fazer um carro. É o que você quer. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É o que você quer. É. É. Obrigado.